Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h49, horário de Brasília, está começando Opinião no Ar, notícia com opinião, hoje 14 de outubro, é aniversário da cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, Ferraz de Vasconcelos, aqui em São Paulo, montadas na Paraíba, São Domingos em Goiás e Ananás, no Tocantins, parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, consegui pegar uma de cada região, e hoje é o dia da pecuária e é o dia do careca, bom dia Amanda Klein, bom dia Silvio Navarro, eu estou me cuidando, 54 anos, não tem nenhum careca, mas dizem que é dos carecas que elas gostam mais. É, isso é uma marchinha antiga, devem ter censurado já essa marchinha, e o que faz com que vocês arranquem os cabelos? Pergunta, pá, para a gente começar. Vocês, me fazem arrancar os cabelos, vocês aqui nessa mesa, mentira, já começou assim. Adoro meus meninos, eles sabem disso. Faz um mês de eleição, hein? É, o mês de eleição, o vírus... Está arrancando os cabelos por isso? O vírus tirou férias, estou tranquilo, o vírus está de férias agora porque é eleição. E olha, você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube e pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. E temos um Twitter oficial e um Instagram oficial também, arroba Opinião Rede TV. A gente espera a sua participação, só lembre sempre de usar a hashtag Opinião no Ar. E vamos aos assuntos de hoje. Pauta número 1. O STF analisa hoje à tarde a libertação do traficante André do Rap, que está foragido. Ele foi solto por ordem do ministro Marco Aurélio Melo e ninguém sabe onde está o André do Rap. Pauta número 2. Coronavírus. O número de mortes no Brasil continua caindo. A gente vai falar da vacina, do isolamento, do uso de máscaras. Aqui no estúdio está com a gente o pediatra e toxicologista Antony Wong. Doutor Wong, um prazer recebê-lo mais uma vez agora aqui no Opinião no Ar. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Lacombe, Silvio, Amanda. Prazer estar com vocês. Muito obrigado. E a gente vai conversar também pela internet com o infectologista Ricardo Zimmermann, que está em Porto Alegre. Então temos muita conversa hoje, muita notícia com opinião. Daqui a pouquinho a gente começa aqui a debater as duas pautas principais de hoje. E hoje o Supremo Tribunal Federal começa a julgar o caso de André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap. O traficante, considerado um dos chefes do PCC, está foragido e já aparece na lista de procurados da Interpol. Vamos então à Brasília conversar com a repórter Renata Teodoro, que tem as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Renata. Oi, Lacombe. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando a gente. Lacombe, o Plenário do Supremo pode decidir ainda hoje se mantém a decisão do ministro Luiz Fux, presidente aqui do STF, pra que André do Rap retorne à prisão. O traficante estava preso desde setembro de 2019, mas foi solto na manhã de sábado, após uma decisão do ministro Marco Aurélio. O ministro se baseou num artigo do pacote anticrime, que prevê que prisão preventiva deve ser reanalisada a cada 90 dias. E afirmou que como não houve a reavaliação da preventiva, ficou demonstrado constrangimento ilegal da prisão, o que, segundo o pacote anticrime, autoriza a soltura. O ministro Luiz Fux revogou essa decisão e disse que a soltura de André do Rap compromete a ordem e a segurança públicas, por se tratar de acusado de altíssima periculosidade e com dupla condenação em segunda instância por tráfico internacional de drogas. E hoje, Lacombe, dez ministros participam aqui do julgamento. É com você. Obrigado, Renata. E chamar de pacote anticrime é quase uma ironia, né? A tendência deve ser proibir a soltura imediata após esse período de 90 dias, né? E deve também ser decidido que qualquer julgamento sobre essa análise tem que ser feita pelo plenário, pelo STF, como conversamos ontem com o Cleber Vasconcelos, promotor de justiça. E espero, sinceramente, já um movimento no Congresso que eles revisem esse artigo. E Rodrigo Maia disse que vai lá mexer na PEC da prisão após condenação em segunda instância, porque o André do Rap, a gente lembra, ele já era condenado, já é condenado em segunda instância. Então, se houvesse essa possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, mesmo que estivesse lá com prisão preventiva, ele já estaria na cadeia de qualquer maneira, né? Vamos acompanhar. É, eu acho que vai ser interessante observar só que tipo de diretriz o Supremo Tribunal Federal vai estabelecer, para esse artigo 316 do Código de Processo Penal, para que você tenha decisões mais unificadas e não entre nessa insegurança jurídica, dependendo de que ministro cai ou abre as corpos, ele decide de uma maneira ou de outra. Então, saber se a decisão é automática, né? Se não renovaram a prisão em 90 dias, a decisão é automática, solta o réu independente de quem é, ou se envia, como já estabeleceram precedentes o Gilmar Mendes e o Edson Fachin, eles decidiram dessa forma, envia a decisão para a ação para o juiz de primeira instância, ou para o juiz responsável pelo caso, e aí ele indica se aquele réu deve ou não continuar preso. É, está uma provocada no juiz, não precisa soltar com essa pressa. Também, por outro lado, vamos aguardar, evidentemente, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas também ele está foragido, ele não vai aparecer. É para futuros casos. Sim, sim, mas ele está foragido. O mal foi feito. O estrago feito pelo ministro Marco Aurélio de Mello foi gigantesco e já está feito. Não tem muito o que fazer agora. aguardar, sim, que a Interpol, que é a polícia internacional, traga esse bandido de volta. É, o André do Rap ficou quase seis anos foragido. Ele tem muito dinheiro, tem muitas ligações com todo mundo, ligação com a máfia italiana, ou seja, encontrá-lo será uma tarefa árdua, muito árdua. Tem nem muito como se alongar sobre o tema, né? O estrago já está feito lá, combina. Nossa próxima pauta é coronavírus, assunto amplo, muitas discussões interessantes sobre esse assunto. E agora a gente entra na nossa pauta número dois, coronavírus. O número de casos segue caindo aqui no Brasil, então a gente vai falar hoje de tudo um pouco, dos testes para vacinas, são várias vacinas sendo testadas, do isolamento social, isolamento horizontal, isolamento vertical, uso de máscaras. Doutor Wong, um prazer recebê-lo aqui no Opinião no Ar. Bom, parece que muita gente continua achando que o isolamento total é uma espécie de vacina, uma espécie de cura. Então, tem muita gente querendo ficar trancada em casa até que venha uma vacina. Não é o caminho, porque aí o mundo acaba. Bom, para começar, isso já era uma tática errada, né? Você vê que a Organização Mundial de Saúde emitiu um parecer anteontem, dizendo que nunca preconizou um lockdown a nível nacional, apenas regional, nos locais onde tivesse mais casos. Na realidade, nós sabemos que isso, no começo, a própria Organização Mundial de Saúde disse que era para ficar em casa. Diz que não era para usar máscara, diz que não passava de humano para humano, diz que não era perigoso viajar para a China, que não era perigoso os chineses saírem da China. Bom, ele contentou todo mundo, né? Porque contentou as pessoas que eram a favor de lockdown e agora já contentou as pessoas que são contra o lockdown. E essa administração desse Etíope foi desastrosa em todos os sentidos, porque... Que nem médico era. Não médico. E ele também não soube o que falar. Os seus assessores também são realmente complicados, porque uma hora era a favor de Drostrokin, depois falou que não. E depois... Mas, na realidade, em maio, ele emitiu um parecer que disse que a política de ficar em casa, ser home, não se aplicava a todos os países do mundo. Podia ser muito bom para os países do primeiro mundo, Europa, Hemisfério Norte, etc., mas não os países de desenvolvimento, como Brasil, Índia, Indonésia, e foi lá isso. Porque as consequências eram trágicas para a economia, porque as pessoas ganhavam dinheiro suficiente só para viver o dia seguinte, como é o caso do Brasil. Para as crianças era realmente mais trágico ainda, porque muitas crianças dependem da merenda para sobreviver. Então, até agora, nós sabemos que vai ter maior grau de desnutrição para o ano que vem, muitas mortes, prevido à fome, e não vai ter uma saída rápida para a recessão mundial. Mas o mais importante também, disse que para as crianças, como você falou novamente, porque é uma pauta, né? O Brasil está adiando o reinício da escola, toda semana ou todo mês, vai para o mês seguinte, vai para o mês seguinte. Isso, como pediatra, é absolutamente, assim, inaceitável. Primeiro porque nós sabemos, e todas as autoridades sabem, que as crianças não são a população-alvo. Eles precisam pegar, recuperam rápido, e as experiências em 22 países da América, do hemisfério norte, que começou Dinamarca, Alemanha, Áustria, Suíça, etc., que começaram as escolas, era 22 de maio, afirmaram, depois de três meses, que não havia aumento de transmissão de criança para criança, e tampouco de criança para adulto. Então, por que manter as crianças fechadas? Não tem desenvolvimento educacional, social, que é importantíssimo nessa área. As crianças, a nutricional, que já falamos, e principalmente as crianças que precisam de atendimento especial, eles eram mais prejudicados ainda, e que cada semana que eles não têm esse estímulo, vai ser pior para o seu desenvolvimento. Doutor, o senhor, como pediatra, já é possível mensurar ou ter alguma ideia do prejuízo que essas crianças vão ter para essa geração Covid, seja do ponto de vista do déficit cognitivo, aquelas crianças de 0 a 8 anos, que estão em fase de alfabetização, seja do ponto de vista da socialização, já dá para mensurar o prejuízo que esse isolamento das crianças da escola vai provocar? Olha, Silvio, eu acho, eu não consigo mensurar, porque se eu der o número agora, vocês vão ficar assustados, porque a minha impressão é que esse prejuízo supera os 50%, supera os 50%. Porque, olha, aqui no Brasil, foi o país que teve, provavelmente, junto com a Argentina, foi o país que fechou as escolas por mais tempo, mais de 200 dias. O próximo, mais perto, foram 70 dias. Na Europa, a média foi de 30 a 60 dias que fecharam. Fecharam em março, abril e maio. Certo? E aí, o que acontece? Acontece que na Europa, em uma esfera norte, aliás, os Estados Unidos também, maio, ou junho, é o fim do ano letivo. Então, eles tiram junho, julho e voltam em agosto. Eles voltaram, alguns voltaram em maio, outros voltaram em agosto, mas o que acontece? Que eles não houve praticamente quebra, porque eles tinham dois meses de férias e voltaram. As escolas americanas e inglesas fazem exatamente assim, a europeia é toda. O Brasil está 220 dias sem escola. O ano tem 356 dias. O ano letivo são 200 dias. Nós perdemos o ano letivo inteiro. Agora, no ano que vem, vamos colocar as crianças. Agora, o COPA está dizendo que vai começar em novembro. Mas vai novembro para fechar em dezembro, porque é Natal, e ano novo em janeiro. Não tem mais este ano. Agora, esse é o ano letivo. Agora, em termos sociais, nós sabemos que de 3 a 7 anos é onde a criança desenvolve as suas habilidades sociais. Ele aprende a conviver, a respeitar ou suspeitar que o amigo não é tão amigo assim. Então, é o olho no olho que a criança desenvolve essas habilidades. Online, como ele vai desenvolver? Como ele vai desenvolver na Tebra, olhando para outra criança, o que a criança está realmente sentindo? Essas habilidades sociais, ele perdeu. Ah, não, a criança adquire. Não adquire. Porque cada ano, vocês têm dois, três, quatro, cinco anos, são anos diferentes do desenvolvimento da criança. Está certo? Então, eu acho que muito difícil, vai ter, aliás, pelo menos, mesmo que recuperarem, vai ter uma marca indelével na sua personalidade. Eu vejo as crianças. Antigamente, você pegue uma criança no playground, a primeira coisa é correr para outra criança. Hoje, qual criança faz isso? Assim. Então, essa suspeição, essa deixou a marca. As crianças que vêm no meu consultório, eu uso máscaras, elas podem tirar, porque eu já peguei. Certo? A mãe tira, a criança não tira. Porque foi tão enraizado na sua personalidade que ele pode transmitir ou ele pode receber e que ele pode morrer, e mais do que isso, se eu vou morrer, alguém morrer, ele pode ser responsável pela transmissão. Eles falaram para mim, eles falam isso. Vamos trazer para a nossa conversa o Dr. Ricardo Zimmermann, que é infectologista, está com a gente lá em Porto Alegre. Amanda quer fazer uma pergunta? Eu quero. Então, vamos lá, pode abrir a nossa conversa com ele. Eu até me atingir a um aspecto da resposta do Dr. Wongas, que de repente o senhor pode responder de novo, mas passando direto para o Ricardo, a gente está vendo uma segunda onda agora de Covid na Europa e já vários países adotando medidas de restrição de deslocamento, de mobilidade social, distanciamento social. A gente viu isso acontecer no Reino Unido, na Espanha, na França, o presidente Macron deve ao ar hoje à noite para anunciar novas medidas de restrição. Embora não seja um lockdown nacional, são medidas de restrição de deslocamento. Isso não prova que essas medidas de quarentena ou distanciamento social, também como já foram exaustivamente provadas em outros estudos anteriores da Alemanha, do Reino Unido, que mostram que a taxa de contágio cai consideravelmente quando você separa as pessoas. Isso não comprova que essas medidas são necessárias, essas medidas profiláticas para impedir a transmissão ou retardar ou diminuir a transmissão do vírus. A gente viu isso na Europa crescer depois da reabertura, doutor Ricardo. Reabriu, teve o verão europeu, aglomerações e a contaminação aumentou. Olá, bom dia, Amanda, Lacobe, Silvio, meu amigo Antony Wong. Eu te agradeço pela pergunta, Amanda. Eu discordo. Eu acho que prova que não se aprendeu nada com o que aconteceu até aqui. Já está provado que o lockdown faz muito mais mal do que bem. Inclusive, os defensores do lockdown, semana passada, perderam até seu embasamento matemático. A história do lockdown, das medidas draconianas, que nunca antes tinham sido feitas, vieram do modelo do Neil Ferguson, que deu um carterasso com o Imperial College, pois os códigos do modelo matemático dele nunca tinham sido revelados. Agora ele se juntou com a Microsoft e remodelou as suas projeções num estudo que foi publicado na British Medical Journal. E ele mesmo colocou que estender o isolamento social para pessoas saudáveis com menos de 70 anos, que fechar escolas, fechar universidades, se associar a aumento de mortalidade e não diminuição. Aqui no Brasil, o Bruno Campelo, um dos nossos melhores biostatísticos, rastreando 60 milhões de telefones celulares e validando essa medida de isolamento com o Google Mobility Report, demonstrou um excesso de 14% de mortes, só por causa dessa medida de lockdown. E a plausibilidade biológica disso é evidente. A transmissão na comunidade é baixa. O risco de se infectar na comunidade, a taxa de ataque comunitária é de 0,45%. Dentro do domicílio, é de 37% a 58%. Então você desfaça a comunidade com essas medidas de lockdown e você cria clusters intradomiciliares. Você dá para o vírus o que ele quer. Uma aglomeração de pessoas que vão ficar disseminando uma alta carga viral de vírus por muito tempo. Então, é uma boa ideia se você estiver torcendo para o vírus. É, a gente lembra que o Neil Ferguson do Imperial College foi aquele que defendia o isolamento total, isolamento total e recebeu a amante dele no próprio apartamento. Acabou ele próprio rompendo o isolamento total. Imperial College, que eu estava até procurando os números agora, que eles erraram em todas as previsões que fizeram. Todas. Diga, doutor. Exatamente. Ele fez uma previsão para o Brasil de que haveria 550 mil mortes só entre idosos. Que, aliás, precipitou o fechamento em São Paulo e outros estados. Ele previu que há 500 mil mortes só no Reino Unido, certo? E aí fez com que o Ward Johnson, que queria seguir o modelo sueco, acabou fechando. E o que aconteceu? O número de mortes aumentou tão rapidamente porque os asilos, onde os velhinhos ficavam, que era muito comum lá, a mortalidade foi 100% em alguns asilos, certo? E ele previu também que o modelo na Suécia ia resultar em um milhão de casos até o fim de maio. E não teve nem, chegou nem a 150 mil. Então, ele foi, se alguém tivesse no tribunal de Nuremberg, ele seria o primeiro a ser condenado. Porque toda essa tragédia mundial foi baseada nos erros dele. E ele falou, aliás, o que o Ricardo falou agora, ele confessou que ele usou o modelo matemático que errou. Errou por 10 vezes os números deles. Ele pediu meia culpa. Mas, Dr. Hong, tem outros estudos, por exemplo, um publicado na Alemanha, publicado na revista Science, outro do Reino Unido, que mostram que a taxa de contágio, assim que as medidas de restrição, de deslocamento entram em prática, caem consideravelmente. Por exemplo, esse da Alemanha. Antes das medidas, 100 infectados contaminavam outras 43. Depois das três fases de distanciamento, esse número cai para 15. O do Reino Unido tem um gráfico claro, mostrando que a taxa de contágio é perto de 4 antes das medidas de isolamento. E ele cai drasticamente, depois das medidas de distanciamento implementadas, a partir do dia 24 de março, para menos de 1, para cerca de meio a taxa de contágio. Quando a gente fala em clusters, em aglomerações familiares, eu me pergunto se isso não acontece, independentemente de medidas de isolamento ou não. Porque, assim, você sempre volta para casa. Se você fica 24 horas em casa ou 12 horas em casa, você vai voltar para casa em algum momento, vai beijar seus filhos, vai ficar com seus familiares. Então, é óbvio que a chance de transmissão em casa, se alguém estiver doente, é muito maior. Óbvio, isso faz sentido. Mas imagine no começo da doença, quando você está transitando pela comunidade sem máscara, as pessoas ainda se adaptando às medidas profiláticas. Quer dizer, a chance de você ter uma contaminação grande e até disso para a estrutura do sistema de saúde representar um colapso, como aconteceu em Manaus, não é grande. Sem dúvida. É uma pergunta legítima. Só fazer um apontamento bem rapidamente. Aqui na América Latina, o lockdown mais severo foi da Argentina e também do Peru. E olha o que aconteceu lá. Só fazer um parênteses. Eu acho que isso é adaptado para cada sociedade. Pelo amor de Deus, 84% das infecções se deram em ambientes domiciliares. Mas é isso que eu estou falando, isso não acontece. O uso da máscara é a mesma coisa. Onde a gente conversava aqui nos bastidores, é um dado do CDC, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. A maior parte das pessoas que se contaminam declararam que estavam usando máscara. Como se você entrar no site do CDC, a gente pode entrar no site do CDC. Agora, a primeira coisa que está escrito lá bem grande é wear a mask, use uma máscara. Apesar dos números? Apesar dos números, não. O diretor do CDC, o Robert Redfield, disse claramente que se toda a comunidade usasse máscara, a contaminação por transmissão poderia cair drasticamente entre 4 e 8 semanas. Essas são as palavras do diretor do CDC, que é o Centro de Controle e Prevação de Doenças. 85% dos casos usavam máscaras sempre ou com frequência. 7%, isso nos Estados Unidos. 7% usavam máscaras eventualmente, 8% usavam máscaras raramente ou nunca, doutor. Há muitas outras variáveis, não é? O doutor Ricardo também quer falar. E é importante levantar esse detalhe também. Que máscara? Que tipo de máscara estava sendo usada? Máscaras caseiras funcionam? Mas não é o EPI, não é equipamento de proteção usado pelos médicos, são máscaras de pano. Diga, doutor. Doutor Wong depois, doutor Ricardo. Amanda, o que você falou, eu tenho que concordar que realmente você tem razão, certo? Quando você tem essas aglomerações, aumenta a contagiosidade. Como aconteceu agora na Espanha, na Inglaterra, na França. As pessoas não aguentam mais ficar em quarentena, então saíram para as baladas. Mas quem estava doente? Quem pegou essas doenças? E isso a mídia não falou. A maioria tinha menos de 50 anos. Os jovens, sim. Então, são pessoas que vão contaminar, mas não vão morrer. Se você pega o número de casos de contaminação, exatamente como você falou, aumentou drasticamente. E agora com a segunda onda é outra coisa. A segunda onda vem por causa da mudança sazonal. Mas vamos pegar isso. O número de mortes aumenta. Mas o que isso significa? Vão aumentar o número de pessoas infectadas, vão pegar a doença, vão adquirir a imunidade e aí você chega à imunidade e rebanho mais rapidamente. As pessoas mais idosas, eles têm que ser observadas, monitoradas, de tal maneira que, assim que eles pegarem a doença, o sistema de saúde tem imediatamente a se deslocar para eles, dar atenção para eles e identificar os contactantes para eles serem monitorados. E se tiver o cluster que você falou, o que acontece? Imediatamente faz tratamento ou isolamento, alguma coisa assim. Isso aconteceu no Japão, na Coreia. O que aconteceu? O número de mortes não aumentou, o número de infectados aumentou normalmente, a economia não sofreu, as escolas continuam abertas. Isso se chama intervenção vertical. É o que estão preconizando agora. Mas eles testaram e rastrearam muito na Coreia do Sul também, né? É o mundo ideal. Não, a Coreia fez isso, a China fez isso, o Japão fez isso, a Suécia também fez isso. Eu acho importante que o Brasil puder ser feito isso, porque quando nós estamos em férias sul, e nós não temos, não teríamos que fechar antes de começar o inverno. Ricardo, só dá um pouquinho de paciência, posso mostrar o primeiro slide? Tem como botar a primeira imagem que o Dr. Wong nos forneceu? E vai dar a margem para o que você falou. Bom, primeiro é o seguinte. Então, esse gráfico... Está na tela, vamos ver. Qual que é? Essa aqui, essa aqui. Esse gráfico foi feito por um cientista há 30, 40 anos atrás, chamado... Esqueci o nome dele novamente, mas Robert Edgar Hope Simpson. Eles fizeram esse mapa inicialmente para gripe, influenza. E aí eles pegaram esse azul para o que aconteceu com os números dados da Covid. Então, você vê, o mapa que ele fez para influenza em 1950, é um em cima do outro. E aquele primeiro gráfico é do hemisfério norte, para a Inglaterra, Europa e tudo. Então, você vê que ele obedece uma sazonalidade. Sim, máximo mês frio na Europa. Então, independente, não usavam máscara na época, não havia quarentena, etc. É exatamente igual. Aí, ele fez o mesmo desenho para o hemisfério sul, certo? Que é esse vermelho aqui, ok? Então, o que acontece? Exatamente. Por que é mais baixo? Porque o nosso inverno não chega a ser tão rigoroso como o hemisfério norte. E ele desenhou até o fim de junho exatamente o que aconteceu nos países. Nós estamos aqui onde está essa flechinha. Então, está diminuindo, não é por causa de isolamento, não é por causa de quarentena, não é por causa de vacina, não é. É porque rebedece as regras das estações. O vírus segue o seu curso. Então, por que caiu setembro e agora outubro caindo mais? E novembro deve ficar lá para o número unitário. Meio-dia e 24, horário de Brasília. E temos duas polêmicas aqui nas nossas discussões. Uma sobre o isolamento, isolamento total. Outra sobre o uso das máscaras. Então, eu passo a palavra ao doutor Ricardo Zimmermann, infectologista, que nos acompanha aqui pela internet, lá de Porto Alegre. Doutor Ricardo, estava ansioso para falar. Chegou a sua vez, doutor. Eu estava ansioso porque a argumentação da Amanda é fascinante. Então, ela vai merecer uma refutação em duas linhas diferentes de raciocínio. A primeira é o que o doutor Wong já falou. Tanto o modelo estocástico de Neil Ferguson, agora com o SimCovid, quanto o modelo determinístico de Harvard, mostraram a mesma coisa. Que é o seguinte. Independente do tempo de lockdown que se faz, quando se alivia o lockdown, a pandemia só acaba quando um número suficientemente grande da população está infectado. que é o chamado linear de rebanho, que o doutor Wong falou. A diferença é o seguinte. Se você faz isolamento vertical, como sugeriu o doutor Wong, a imunidade de rebanho é atingida às custas de jovens, que não vão pagar um preço pela infecção, que raramente ficam doentes, cuja letalidade é muito baixa, 0,001%. Se a gente deixa todo mundo preso em lockdown horizontal, tratando todo mundo como se tivesse a mesma suscetibilidade, quando você larga as pessoas, que atingem igual a imunidade de rebanho. Só que dessa vez as custas de infecção de idosos também. E aí a letalidade aumenta e o número total de mortes também. É por isso que deve-se fazer um isolamento vertical e não um lockdown horizontal. A segunda linha de raciocínio que explica por que o lockdown horizontal é uma pássima ideia é a chamada dispersão do vírus. O Neil Ferguson errou tudo porque quando ele fez a modelagem na Imperial College, ele considerou a dispersão do influenza, da gripe. Ora, não poderia ter se baseado num vírus pior. A dispersão do coronavírus é 10 vezes menor. O que isso significa? Significa que 10% dos pacientes com coronavírus são responsáveis por 80% dos casos. Ou seja, eles não transmitem por igual. Assim, 70% dos infectados pelo coronavírus têm um número reprodutivo básico, que é o que a Amanda falou, abaixo de 1. E não transmitem para ninguém. Para esses não precisava lockdown. Por outro lado, nós temos 30% que têm um número reprodutivo básico acima de 8% e transmitem para 8, 10, 15 pessoas. Para esses não adianta lockdown, porque eles estão tão transmissores, principalmente através de clusters envolvendo a transmissão aérea, que o lockdown é insuficiente. Ou seja, pela teoria do coeficiente de dispersão do vírus, ou o lockdown não adianta, ou o lockdown não é necessário. E pelo que a gente está vendo do fenômeno de rebanho, pela modelagem matemática, ele é totalmente inútil e até danoso. Porque uma parcela importante de quem contribui para essa imunidade de rebanho passam a ser os idosos que pagam o preço com a sua própria vida. E tem uma outra questão também, que não tem, claro, uma ligação direta com a transmissão, mas a quantidade de mortes provocadas pelo isolamento total, e aí você vai pegar miséria, fome, abandono de tratamentos. Eu estive no hospital no Rio esse fim de semana com o meu filho mais velho, que não passou muito bem. O hospital continua vazio. As pessoas estão com medo de ir ao hospital, depressão, falta de exposição ao sol, de exercício físico. É uma situação, se a gente for contar, e tem que ser durante um período longo, de 5 a 10 anos, as mortes provocadas não diretamente pelo vírus, pelo coronavírus, mas por tudo isso, vai dar um mundo de gente, doutor Wong. Sem contar os hospitais de campanha que só serviram para corrupção, estavam vazios. Então, aliado, o que você falou agora, Lacombe, é exatamente isso que eu queria mostrar no slide, para reforçar o que o Ricardo falou antes, que é o trabalho do Bruno Cardoso, que, aliás, tinha sido, tinha um precursor dele antes, que era um saticista chamado Roberto Cardoso. Ele mostrou, já previa que lockdown ia aumentar o número de mortes em 30%. Esse é o trabalho do Bruno Cardoso, que o Ricardo falou agora, na primeira intervenção dele. Ele é um psicólogo, mas é um saticista. Olha o que ele mostrou. Quando você tem, por exemplo, você tem esse verde, é o que você, pela extrapolação dos primeiros 40 dias, dos primeiros 40 dias da doença. Então, ele tem essa curva. É uma curva estatística fácil, baseada em outras infecções. Em vermelho, é quando foi feito o isolamento, de acordo com o número... É quase um, rosa, isso. É o rosa, é. Que o número de pessoas que aderiram ao isolamento. Se é um isolamento 100%, 80%, 40%. E aí, o azul, é o número de mortes observadas. Você olha o que acontece. Quando maior foi o número de isolamentos, mais fugiu a curva de mortes do preconizado, do previsto. Ou seja, cada vez que isolava mais, é o que você acabou de falar, havia mais mortes por causa do isolamento. Ou seja, isolamento causou 30%. A Harvard fez essa estatística, essa previsão. 30% ou mais de mortes só pelo isolamento do que se você não tivesse isolamento. Doutor Mourinho, 25 milhões de pessoas foram empurradas para a miséria. Isso pegando muito o aspecto econômico da pandemia. mais forte. Mas eu queria trazer aqui uma questão, não só para o senhor, doutor Wong, mas também para o doutor Ricardo, que é até que ponto o efeito desse confinamento não pode ter causado também danos psicológicos, se não psiquiátricos, psiquiátricos nas pessoas, pessoas com depressão, pessoas com pânico. Por quê? Porque o ser humano não foi feito para ficar em casa, confinado. Então, isso é muito interessante porque saiu justamente o artigo ontem no New York Times, não é isso? Mas ele baseou no outro artigo feito exatamente três, quatro dias antes, sobre o impacto de outras patologias decorrentes desse, do COVID. Então, nós sabemos que a doença, o COVID, o coronavírus, é uma doença sistêmica, não é pulmonar. Então, ele provoca lesões não apenas no pulmão, mas principalmente o cérebro, o coração, baço, fígado, rins, etc, etc. E essas lesões que ela provoca é causado principalmente pela reação inflamatória do corpo reagindo contra o vírus. É por causa disso que faz sentido nós tratarmos precocemente. Porque quando se trata precocemente, a carga viral que você recebe, ele é neutralizado, parado, antes que o aumento de vírus no corpo que vai ocorrendo exponencialmente nos dias, obriga o corpo, o nosso corpo a reagir imunologicamente contra ela. E com isso, vai provocar mais lesões. E onde a lesão mais gritante, mais impressionante é no cérebro. Então, as pessoas estão hoje cada vez mais assim, eu estou esquecendo, eu não raciocino mais, tem uma névoa permanente no meu cérebro, tem Parkinson em crianças, jovens de 17, 14 anos, paralisia, pessoas que perderam a memória e não recuperam mais, etc. Isso é muito grave, né doutor? A gente fala em baixa taxa de letalidade, mas isso que o senhor está relatando que é uma doença sistêmica. É morbidade muito maior, é sequela. Essas sequelas são graves. É gravíssimo. E acontecem em jovens também, Em todas as faixas letalidades, exatamente. E aí quando você fala em isolamento vertical, só em isolamento vertical, mas aí você não protege essa parcela da população que talvez não morra, mas que está suscetível a sequelas que podem ser permanentes. Há um relato hoje de jovens com perda de audição no Reino Unido, quer dizer... Isso é verdade. Isso tem que ser levado em consideração. Isso é verdade, você tem razão. É por causa disso, além de você permitir, mas acontece que a maioria dos jovens de 0 até 50 anos tem uma doença muito leve, porque o sistema imunológico deles está mais ativo, mais responsivo. E outra coisa, tem que lembrar também que a invasão do vírus depende da atividade de um enzima chamado ECA, ECA2. E quanto mais velho, mais atividade tem, principalmente a partir dos 50 anos. É por causa disso que 80 e poucos por cento da mortalidade e das doenças ocorrem principalmente às pessoas acima de 60 anos. 85 das mortes são acima de 60 anos. Enquanto que pessoas jovens até 20 anos é praticamente nula, 20 a 30 começa a aumentar, mas mais em pessoas que comem comorbidade. Então é onde vem a intervenção vertical. Qualquer que seja a idade, pessoa obesa com 20 anos, 40 anos, 60 anos, tem maior risco de hipertensão, diabetes e cardiopatia. Então, mas além disso, com toda essa paura, Silvia, é exatamente o que você falou. Metade das lesões cerebrais na realidade são lesões mentais, porque muitas das doenças psiquiátricas, psicológicas, mentais, perda, etc., decorrem do pânico. Você sabe que pânico e medo mata 10 vezes mais do que a causa em si. Está certo? Aliás, tem uma história, né, da peste bubônica. Então, um sábio foi, então encontrou a morte. Onde você vai? Vou para Bagdad. Não, mas pelo amor de Deus, me espalpe as pessoas. Quanto você quer matar? Vou matar 100 mil. Não, não, vamos negociar para 10 mil. Tá bom, então porque eu te respeito para 10 mil. Aí depois de tantos anos, voltou, encontrou a morte, assim, você é um tratante, falou que é só 10 mil. Sim, morreu 10 mil por minha causa, mas morreu 100 mil por causa de medo. Doutor, a gente retoma daqui a pouquinho a nossa conversa. Doutor Ricardo também vai falar um pouquinho sobre tratamento precoce, uso de máscara, vacina, que é outra, quanta polêmica, né, envolvendo o coronavírus, a Covid-19, são muitas polêmicas. Doutor Ricardo Zimmermann, me escuta, eu quero que o senhor fale um pouquinho, então, do uso de máscaras, que há uma corrente que diz que não adianta de nada. Aliás, a OMS, no início, recomendava que não se usassem as máscaras, doutor, e aí? Bem, em relação às máscaras, eu tenho uma postura intermediária. Por quê? Não faz sentido nenhum para mim o paciente ou a população está na rua, ao ambiente, correndo, andando de bicicleta, com uma máscara. Por exemplo, num estudo chinês de 318 clusters, grupos de três ou mais casos de coronavírus, Lacombe, sabe quantos ocorreram em locais abertos? Nenhum! Os 318 ocorreram em locais fechados. Então, o indivíduo está se exercitando, está precisando de aumento de volume em minuto, está precisando de oxigênio e fica respirando gás carbônico, não me parece saudável, não existe sequer base teórica para isso. Na outra ponta do espectro, se a pessoa entra num local confinado, com pobre ventilação, com pobre número de trocas de ar por hora, sem tecnologia de engenharia ambiental e esterilizante como radiação UVC, me parece adequado que ela coloque uma máscara durante esse período prévio da transmissão. Afinal, a transmissão pode ocorrer por gotícula e aí a máscara de pano protege um pouco, a cirúrgica protege um pouco, ou por aerosol. E nesses cenários onde se gera muito aerosol, como por exemplo no dentista, no hospital, quando há intubação, reanimação, reanimação cardopulmonar, aí a máscara correta é o chamado respirador, que é aquela M95 no Brasil, FFP2 na Europa. Diga, Amanda. Podemos passar para a vacina, que eu acho que é um tema importante. Eu só ia fazer mais um apontamento que eu tinha feito aqui no intervalo para o doutor Wong, que é o seguinte, se as medidas profiláticas não adiantam, ou quarentena não adianta, em alguma medida, a gente não está nem discutindo a volta de um lockdown nacional, isso já foi feito, agora a gente está discutindo a reabertura e restrições eventuais como a Europa está fazendo, é essa discussão, então com o passar do tempo a gente vai ver o que deu certo e o que não deu, mas caíram muito as doenças respiratórias, todas as outras, desde o resfriado comum até a pneumonia, então quer dizer, as medidas de isolamento, distanciamento social, uso de máscara, a higiene das mãos, com certeza isso impactou positivamente na queda das doenças durante a sazonalidade, que era o que o senhor argumentava no inverno, que normalmente é o período em que elas aumentam, dessa vez praticamente não houve. Saiu exatamente o artigo essa semana também, novamente, sobre isso, é que com a Covid, as pessoas aprenderam as métodos de higiene, a distanciamento, não ficar muito perto, não ficar beijando qualquer um, lavagem as mãos, Agora, a gente tem alguns dados estatísticos também que são estranhos, o número de mortes por infarto, por AVC, até pneumonia, que é uma doença infecciosa, também o número dessas, de mortes dessas, também caiu muito, então muita gente acabou sendo considerada como morrendo por Covid, e na verdade morreu, não de Covid, mas com Covid, com o de Covid, aquela velha discussão. Na realidade tem as duas coisas, porque acho que são duas coisas diferentes, a transmissão de doenças respiratórias, a higienização, fez com que as pessoas tivessem menos, realmente, gripe, que normalmente teria muito agora, esse ano, praticamente é zero aqui, amigdalites, eu não vejo amigdalites no meu consultório há três semanas. Não, do pediatra, você vê muito. Há três semanas, é uma coisa que eu vejo com frequência, agora, isso realmente foi distanciamento, higiene, etc, isso ajudou. Agora, também houve essa, de pessoas com Covid, ou de Covid. A própria CDC, calculou, você lembra do trabalho publicado há um mês e meio atrás, só 6% das mortes nos Estados Unidos poderiam ser atribuídas realmente ao Covid, ao Covid. As outras pessoas morreram com Covid, quer dizer, o Covid piorou a sua doença, precipitou outras coisas, o que aconteceu na Suécia também, então foi isso que aumentou. A estatística nessa história toda é muito estranha, eu vi uma vez um dado estatístico, acho que foi uma pesquisa feita no Brasil que disse que as pessoas mais velhas que morreram de Covid viveriam em média 8 anos a mais, meu Deus do céu, como é que se chega a um número desse? Você resolve que as pessoas mais velhas que morreram de ou com viveriam 8 anos a mais, como é que se pode calcular isso? Mas isso é muito importante o que você falou, porque o que o falou justamente, o Ricardo falou sobre o trabalho do coisa lá, do Neil Ferguson, ele usou o modelo de influência, influência mata qualquer idade, principalmente entre os mais jovens, eu lembro que a rir suína matou mais mulheres e crianças, e esse está mantendo mais idade, se você pegar a vida, a expectativa de vida das pessoas, você não pode usar isso, porque como está mantendo mais pessoas, qualquer morte é lamentável, sem dúvida, mas essas pessoas morreram com 70, 80 anos, tem a expectativa de vida mais 3, 4, 10 anos, se morrer um jovem, que era a grande maioria na gripe suína, H1N1, eles morreram com 15, 20, 30 anos, a expectativa deles também é 76 anos, eles perderam 40 anos de vida produtiva, você entendeu? Então em termos de impacto econômico, a gripe suína, H1N1 é muito pior para a economia do que o SARS, ou o COVID, porque aí pegava pessoas, isso é lamentável, eu não quero usar isso como friamente, mas isso é usado estatisticamente na economia, então o impacto econômico do COVID, ao fechar os jovens, ficando dentro de casa, etc, aí o impacto econômico não era da doença, mas o impacto do desemprego. Meio dia e 44, horário de Brasília, estamos aqui falando de coronavírus e cada hora indo para um lado, porque há vários temas ligados ao coronavírus, a COVID-19, temas polêmicos, e um deles é a vacina, a gente sabe que a vacina que foi desenvolvida em menor tempo no mundo foi a vacina contra a cachumba e demorou 4 anos, então doutor Ricardo Zimmermann, qual é a perspectiva de termos uma vacina tão rapidamente contra o coronavírus para proteger da COVID-19, doutor? Então, Lacombe, em primeiro lugar, a gente deve deixar claro que as vacinas são a maior conquista da medicina em todos os tempos, acendeu o prêmio Nobel, por exemplo, para a febre amarela, dizem que só não deram para o Seben nem para o Sao, porque eles viviam brigando entre si, mas de qualquer forma, as vacinas são o futuro. A grande questão é a seguinte, existem 180 vacinas em desenvolvimento e realmente há uma tecnologia muito fascinante, muito variada, incluindo o pseudovírus, vírus quiméricos com vetores, RNA mensageiro, DNA, antígenos recombinantes, porém, a gente tem que se lembrar de dois fatores, um é o que tu colocaste, normalmente uma vacina demora entre 12 a 15 anos para ser desenvolvida, em torno de 15 anos, por quê? Você tem o desenvolvimento, você tem testes iniciais em animais, você tem o desenvolvimento das plataformas de produção, testes de toxicologia, que nosso querido doutor Antony é especialista, depois entra na fase clínica, fase 1 com menos de 100 pacientes para ver a segurança, a imunogenicidade, demora 1 a 2 anos, fase 2, algumas centenas de pacientes, para ver a dose, esquema ótimo, de novo, para se refinar a imunogenicidade, mas imunogenicidade é, na verdade, a gente saber se há uma produção de anticorpos, de células de defesa, saber se vai ser efetiva mesmo, precisa da fase 3. O que aconteceu com essa vacina da Covid? O vírus foi sequenciado em janeiro, em março, estava se iniciando um fase 1, já uma fase clínica da primeira vacina. Então, se acelerou o desenvolvimento, se pegou a plataforma pronta do SARS-CoV-1, que chegou a ter duas vacinas em fase 1, do MERS, que até hoje está em andamento, se juntou a fase 1 com a fase 2 e se permitiu entrar em fase 3 com dados preliminares não publicados de fase 1 e fase 2. Finalmente, a indústria ainda se arriscou, arriscou bilhões de dólares em fabricar vacinas antes de sair a fase 3, que seria necessário para submeter um pedido junto às agências regulamentadas para ter aprovação, seja a UFPA, a European Medicine Agency. Então, a princípio, essa aceleração não foi às custas de se passar por cima de tapas de segurança, sem as custas de se arriscar economicamente. Mas a verdade é que a gente está falando de uma vacina que vai ser aplicada para uma doença que tem, como o Antônio falou, uma letalidade muito baixa. E, além disso, existem gargalos. Por exemplo, tem gente condicionando políticas como retorno às aulas à vacinação. Como o doutor Antônio falou, as crianças são pouco suscetíveis. Quando vierem as vacinas, elas não vão ser prioridade, vão ser os pacientes que têm fatores de risco. Veja, se a gente considerar que pelo menos duas doses vão ser necessárias e que o reforço provavelmente também o seja, seriam 16 bilhões de doses para atender a toda a população. Infelizmente, o programa está chegando ao fim, não vai dar tempo para quase mais nada. Eu agradeço aqui e já convido de antemão o doutor Antônio Wong, doutor Ricardo Zimmerman, ao voltarem aqui ao Opinião no Ar, uma outra oportunidade. Muito obrigado pela participação, porque a gente percebeu, o que existe no fim das contas é a opinião de vários cientistas. As opiniões se chocam, divergem, se anulam e é quase que um debate sem fim. Por isso, querer impedir questionamentos é quase um crime. É condenável também o discurso contra o tratamento precoce, como a gente tinha lá no início dessa pandemia. A máscara que não servia no início pode continuar não servindo, serve em alguns casos. Isolamento total não é vacina, não é cura. A única ciência exata é a matemática e ela prova que vai morrer muito mais gente em consequência das quarentenas pesadas do que de Covid. Segundo a ONU, 265 milhões de pessoas no mundo passarão fome por conta do isolamento total. O mundo parou, nos atiraram ao medo, ao pânico e viver assim não é viver. Da próxima vez, vamos todos apostar em soluções equilibradas. Amanda Klein, Silvio Navarro, muito obrigado. Meio dia, 54 Horário de Brasília. Amanhã, estamos de volta. Até o próximo.